Música O coador de pano logo identifica. É casa de mineiro. O cafezinho é passado na hora que a visita chega. É só em coador de pano, né? Cheira mais. O cheirinho dele, né? Um cheiro... De passar inveja nos vizinhos. Muito! E ele não vem sozinho. A fornada de pão de queijo, quentinha, se mistura com a broa de milho, o bolo de fubá e o biscoito de polvilho. Receitas de gerações preparadas com muito carinho por dona Francê. A fartura traduz a hospitalidade de Minas Gerais. Não teve tempo que a gente não chegasse em casa e tivesse um bolo na mesa. Eu nunca esqueço, tinha uma vasilha antiga de... Você perdeu ela e tinha uma tampa grande. Sempre que a vovó chegava, a senhora abria e tinha alguma coisa ali. É aqui, em volta da mesa, que se passa grande parte das histórias das famílias mineiras, assim como acontece com os belóquios. Esses 50 anos nossos, né? Da senhora, do tempo todo, eu acho que tudo tem a ver, tudo gira em torno da comida, né mãe? É verdade. A mesa, né? Eu falava, a mesa que nós alimentamos o corpo. E depois nós vamos à missa à noite, eu ia com a mãe na missa, né? Todo domingo. E lá a gente, na mesa da igreja, a gente alimentava o espírito. A tradição revela também capítulos da vida do Estado. As quitandas, herança de Portugal, vieram com os colonizadores. Mas os sabores se transformaram e se multiplicaram no interior das gerais. Algumas receitas nasceram em terras mineiras e viraram cartão postal do Estado. O pão de queijo, eu acredito que ele é do século XIX. As minas declinaram e a vida se concentrou nas fazendas. E aí, o que você tem? Você tem o leite em abundância, a produção de queijos, eles endurecem. Você precisa inventar receitas. E daí, toda uma gama de receitas é inventada. A cozinha une essa gente. Força que se repete em outras refeições. Almoçar ou jantar, tipicamente, enche os olhos de lembranças da roça. É, e de caipira mesmo, só o nome. A culinária mineira representa um verdadeiro banquete. Aqui, cada prato traduz o bom gosto do mineiro, além da riqueza da história de Minas. Quando se descobriu ouro e diamantes em Minas, foi uma fluência muito grande de pessoas para cá. Só que havia ouro e diamantes e as pessoas passavam fome. Então, foram se desenvolvendo culturas baseadas tanto na roça do índio, que é a mandioca, e também os portugueses foram trazendo couve, a galinha, o porco, né? Aquelas culturas que eles já estavam acostumados nos seus quintais. E daí vem a tradição. No prato do mineiro, não pode faltar carne. Leitou a pururuca acompanhada com tutu de feijão, pernil assado com torresminho. Que é apenas um coadjuvante na panela de frango. E o tempero? Ah, esse revela a simplicidade do povo de Minas. O mineiro, ele gosta de uma comida temperada, mas com tempero normal. Sal, cebola, alho e salsinha e pronto. O fogão a lenha tem participação especial neste enredo de culinária mineira. Ele deixa a comida ainda mais convidativa, até mesmo na hora da sobremesa. O açúcar e as frutas fazem parte da alquimia. Só de olhar as cores das compotas, a boca se enche d'água. De influência portuguesa, o doce surge em Minas como forma de aproveitar as frutas nativas. Uma herança minuciosamente preservada por Dona Doracy. A calda não pode ser rala e nem, assim, muito grossa. Ela tem que ser um ponto fio, assim, ó. Os detalhes foram aprendidos com a mãe. A gente era criança, morava na favela, ela fazia muito. Aí a senhora ficava de olho pra prender tudo. Como fazia? E ela mandava dar uma sovadinha no figo, põe os figos no saco, né? Vem cá, vem sovar o figuinho ali pra mamãe. E a senhora lembra qual foi o primeiro doce que a senhora fez? Ah, sempre era de leite, né? Ela punha lá, punha fogo e eu ia mexer. Aí eu chorava, porque o leite subia, eu ficava com medo de derramar e ia grudar no tar. Já não deixa grudar, não! E alguma vez grudou? Não, nunca grudou, porque eu nunca deixei. Hoje, a experiência já soma mais de 40 anos. Eu já fiz muito doce, viu? Acho que se pôr os vidas aqui em piada, vai lá pros Estados Unidos. É o cardápio legítimo que, além de muita fartura, leva na essência o sabor do que é ser mineiro. Quando a senhora vê um doce pronto? Eu fico emocionada. Eu sinto assim, realizada. Pão de queijo, quanto pão de queijo eu fiz na vida. A moda mineira. A moda mineira. O queijo, quanto pão de queijo eu fiz na vida. O que é isso?